Fala, amantes da perfumaria! Você pensa que você me engana, né? É, você clicou nesse vídeo porque você quer um perfume barato, bem sensual, bem romântico, né? Pegador. Então vem comigo que eu vou te apresentar esse perfume. Se você gosta de perfume noturno, baladeiro, romântico, sensual, adocicado, pegador e por aí vai, você deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum outro vídeo que eu trouxe aqui pro canal, mas faça alguma coisa. Deixa o seu like. Se você não quiser deixar o seu like, se inscreva no canal. Ah, eu não quero me inscrever no canal e não quero deixar o like. Então me segue no Instagram. Faz alguma coisa pra você retribuir o meu trabalho e o YouTube, pelo menos, entender que o meu conteúdo está sendo relevante, né? Ou se não, me segue lá no Instagram e tá tudo certo, beleza? Gente, Mercedes-Benz Clube Black. Um dos melhores custo-benefício da perfumaria importada e o melhor perfume de Mercedes-Benz dos que eu já conheci e pelo que eu ouvi falar, pelo que eu ouço falar, né? Esse aqui realmente é o perfume importado mais top de Mercedes-Benz pra muitas pessoas, tá bom? E o legal, gente, é o custo-benefício, porque é um perfume bom, com qualidade, que vai trazer pra você, de certa forma, exclusividade, num preço muito top, custando R$2,99 no site da The King e ainda tem um cupom de desconto que te ajuda um pouquinho mais no valor também. O link tá aqui na descrição. A The King só trabalha com perfumes importados originais, beleza? Como que funciona esse perfume aqui, gente? Vou borrifar aqui pra gente pegar a saída junto, mas assim... É uma fragrância que eu já conheço. Na verdade, eu trouxe ele lá de São Paulo e eu usei muito à noite, né? Eu fiquei uns dois dias na praia, tava um pouco calor, mas assim... A vontade de usar ele era muito grande. Eu tava com a Isabela, minha esposa, e chegou até a incomodar em algum momento, porque tava um clima meio calor, mas tava de noite. E eu tava querendo usar ele, precisava testar. E é um perfume forte, tá, gente? Ele aparece muito bem, não é nada discreto, não. Tá bom? Toma cuidado. Mas pra um clima ameno, barra frio, de noite... Nossa, aí não tem como, gente. Aí ele pode casar perfeitamente com a sua pele. Basicamente, é um perfume que tem notas amadeiradas, um adocicado de baunilha e uma resininha ali de benjoim. Muito presente também, que tem um papel fundamental aqui na fragrância, né? E uma notinha de incenso, que é o que traz um pouco desse lado de baunilha incensada, né? E em alguns momentos eu sinto uma pegada meio achocolatada. É um perfume que ele fica muito cremoso na base, né? Não consta, mas eu sinto o sândalo presente aqui também. Na verdade, âmbar, né? Um âmbar aquecendo a fragrância. Eu sinto muito presente aqui também. Mas, basicamente, gente, é uma baunilha esfumaçada quase que gourmand. Uma baunilha de ótima qualidade, né? É um perfume muito gostoso, muito romântico, muito sensual, tá bom? Não consta, mas eu sinto, às vezes, uma notinha como se fosse uma notinha de íris, né? Na verdade, o acorde que forma a fragrância faz lembrar várias outras notas, né? Então, é mais ou menos isso. Para você que gosta, por exemplo, de Dior Mintense, né? Dior Mintense tem a nota de íris, tem esse lado mais empoeirado, meio atalcadinho, né? E também uma notinha de hambreta, que é o que traz um lado meio achocolatado. Então, só um caminho olfativo, né? Se você gosta do Dior Mintense, você tem grandes chances de gostar desse perfume, visto que o Dior Mintense é um perfume bem mais caro, né? Gente, é fantástico. Vale muito a pena, ele consegue ser doce, mas sem ser enjoativo. É um doce muito agradável, muito viciante. Ele vai te deixar, realmente, um homem mais sexy, mais sensual. Então, para um encontro romântico, uma saída a dois, algo mais íntimo, vale muito a pena. E realmente agrada muito, gente. Agrada muito. Principalmente a Mulherada. É um perfume que faz muito sucesso. E é uma fragrância que eu queria ter muito na minha coleção faz muito tempo, gente. Ele não se comporta como uma bomba na pele, né? Deixa um rastro imenso, fixa e projeta horrores. Mas ele fixa bem. Em torno de umas sete, oito horas. E uma projeção mais discreta nas duas primeiras horas, tá? Não é uma fragrância que, nossa, vai deixar um rastro gigante. Depende também do tanto que você borrifa. Se você borrifar na sua vestimenta, vai prolongar e vai expandir muito mais essa projeção, eu acho. Aliás, na pele, ele vai projetar mais. Mas na roupa, segura mais a fixação. Então, vale muito a pena, tá? O link tá na descrição, indico demais. E se você conhece já esse perfume, comenta aqui embaixo o que você acha dele, que eu quero muito saber. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu. E fui. Tchau, tchau.